Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês quanto é a anuidade do cartão gold do banco original é muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal a anuidade do cartão gold do banco original é de 29 reais por mês você pode ter em sessão da anuidade do cartão gold se você gastar mil reais no mês pessoal você tem um gasto de mil reais no mês, você fica livre da anuidade, você não paga anuidade caso você gastando mil reais por mês nesse cartão gold você tem dúvidas sobre esse cartão ou outros cartões do banco original, vou deixar na descrição uma playlist sobre cartões do banco original acessa lá e tira suas dúvidas estarei deixando na descrição, no segundo link, uma playlist sobre cartões de crédito acessa lá para você escolher um cartão para você pedir, lá tem vários pessoal, certo? repetindo aqui pessoal, a anuidade do cartão gold é de 29 reais você gastando mil reais no mês com o cartão gold, você fica livre da anuidade vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau